Graça e Paz, o Salmo 23, Salmo de Davi, no primeiro versículo, nos diz O Senhor é o meu pastor. Quando encontramos em português a palavra Senhor, grafada com letras maiúsculas, temos uma ocorrência, no original hebraico, do nome de Deus, que o judaísmo evita pronunciar a todo custo, substituindo por expressões como Adonai, que significa Senhor. Por isto, a palavra ocorre aqui. O salmista está evocando a realidade de um pastor, alguém que protege o seu rebanho, que proveu o seu sustento, que dá a este direção, e diz que seu pastor é o Deus Todo-Poderoso, cujo nome aqui se manifesta, e isto é maravilhoso. Pois este é o nosso pastor também, o pastor do rebanho que é o seu povo Israel. O nosso pastor é o Deus que não conhece limites ao seu agir, portanto não há perigos que possamos temer. É o Deus que tudo pode, portanto nenhum bem há de sonegar aos que são seus. É o Deus que tudo sabe, e portanto há de nos dar direção segura à caminhada. A Ele nos confiamos, pois, e que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. A Ele nos confiamos, pois, e que Ele nos abençoe. A Ele nos abençoe, pois, e que Ele nos abençoe. A Ele nos abençoe, pois, e que Ele nos abençoe.